Olá, policiais! Dia 4 de julho de 2022 foi o fechamento de um ciclo, uma pequena janela de seis meses, entre o congelamento de salários impostos pela Lei Complementar 173 e as vedações inerentes ao período eleitoral. Embora tão necessária a recomposição salarial não tenha sido implementada, nesses casos seis meses em que a legislação possibilitou avanço, conseguimos, de fato, virar a chave. Conquistamos a regulamentação da assistência à saúde da PCDF, um feito histórico, viabilizando uma das maiores demandas da nossa categoria. Conseguimos autorização para que em 2023 possa ser instituído um benefício indenizatório com tem planos policiais veteranos e da ativa, que tem por objetivo retornar a nossa isonomia salarial com a Polícia Federal. Incluímos no relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União a autorização para que as carreiras policiais civis do DF sejam reestruturadas. Foi instituído o auxílio uniforme para que o policial não tenha mais que custear recursos do seu próprio bolso, pagando os equipamentos e uniformes exigidos para o cumprimento das operações e plantões nas delegacias. Conseguimos equalizar o auxílio alimentação da PCDF, como já recebido pelas demais forças de segurança da capital federal. Antes, enquanto enfrentávamos o congelamento salarial, conquistamos no Congresso Nacional o direito à assistência à saúde. Derrubamos o veto presidencial que impediria a regulamentação desse pleito e liquidamos as pecúnias dos servidores aposentados que não haviam iniciado seu recebimento, um aporte de cerca de R$ 21 milhões. Para além do que já caminhamos, é ainda mais importante trabalhar e avançar nas conquistas que ainda nos esperam. Nossos objetivos são claros, retomar a isonomia com a Polícia Federal e avançarmos ainda mais em benefícios e melhorias para a nossa carreira. Em 2022, temos ainda o desafio de aprovar na lei orçamentária a reserva dos recursos para que esses objetivos sejam alcançados. Nosso trabalho é por você, pela qualidade de vida de toda a família policial do DF. Obrigado por confiar e estar ao lado da sua diretoria em todas as lutas e vitórias da nossa categoria. Legenda Adriana Zanotto